Fala meu povo galerístico, eu estou ali indo buscar a Miss Bolinha, ela que está cuidando de um bebê e eu vou aproveitar para mostrar para vocês como ficou ali, eu não sei se vocês se lembram, aqui embaixo, para baixo de casa aqui, tinha uma rua de terra, certo? Então, ei cara, mas tem um cara aqui na vila que ele é meio coisado, ele está ali no meio da rua sentado, olha as ideias, desviado o cara, vai passar por cima do cara, então não sei se vocês se lembram, esse trecho aqui onde vai começar, deixa eu falar, a partir de agora, era terra, né? Então, e agora asfaltaram, asfaltaram esses dias aqui, depois eu vou colocar aí um vídeo no canal, vou colocar no final desse vídeo aí, no final desse vídeo eu vou pôr um vídeo mostrando como que era aqui antes, porque tudo que os caras é forjados, os caras ficam no meio da rua, tem que estar desviando, ele é embaçado, mas enfim, então os caras, é, olha lá, a Inigo não respeita mais, pensa que é dono do mundo, então, aqui era tudo terra, eu não sei se vocês lembram uma vez que nós ficamos esperando o trem aqui, eu vou virar, pegar contra o sol aqui, isso aí se liga aí, se liga que vai pegar sol na cara de todo mundo, hein? Até na minha, deixa eu abaixar o negócio aqui para eu não poder, molecadinha acertando pipa, no meio da rua também, ah, molecada do caramba, viu? Ai, olha, até molecadinha criancinha pititica também na rua, coisado, mas enfim, é isso daí, passamos. Era só para mostrar para vocês que ali agora está asfaltado, não temos mais problema com terra, agora a gente, aqui também não, aqui era mato, viu? Aí eles asfaltaram, disse que vai ter um condomínio, não sei na onde aqui, então eles meio que asfaltaram aqui para poder mostrar a parada, então vamos lá, né? Vamos pegar a Miss Bolinha lá no trabalho dela, ela está cuidando de um bebê aí, e é meio coisado, porque lá no serviço dela com esse negócio da pandemia, assim, eles colocaram algumas pessoas para ficar em casa e umas pessoas para trabalhar, só que tem um porém, sei lá qual que foi o critério que eles usaram para deixar em casa e para trabalhar, mas enfim, quem precisava ficar em casa eles colocaram para trabalhar e quem precisava trabalhar eles colocaram para ficar em casa, quem tinha tempo e tudo mais. Aí acontece esses pepinos aí, ó, os que tem que trabalhar ficar em casa, e aqueles que precisavam ficar em casa para cuidar de um bebê ou fazer alguma outra situação, tem que trabalhar. Ainda bem que tem os amigos, né? O trabalho que não acaba ajudando o outro e acaba dando tudo certo. Esperar que o governo pague mesmo esse salário dessa galera que está com essa porcentagem diferente no salário aí, porque a coisa está complicada, olha lá, ó. Ai meu Deus do céu, deixa eu ver, vai dar tempo, hein? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ainda bem que o nosso carro é 1.8, senão não dava tempo não, hein? Senão não dava tempo. Bom, eu vou nessa, aí depois eu volto, quando eu pegar minhas bolinhas eu volto para a gente fechar o vídeo. E primeiramente, antes de eu fechar aqui, quero agradecer a todo mundo que está vendo os vídeos do Gori aí, está deixando like, está comentando. Compartilhar eu não sei se é o caso, né? Porque geralmente a gente compartilha algum conteúdo que vai agregar alguma coisa para alguém, né? Eu não peço para vocês compartilharem o meu conteúdo. Eu poderia até pedir, porque eu sempre procuro fazer um conteúdo meio engraçado, uma coisa meio divertida. Então, geralmente coisa divertida, a gente compartilha com as outras pessoas, né? A gente compartilha um conteúdo divertido e um conteúdo, vamos dizer, educativo ou instrutivo. Vamos dizer assim, né? É, porque vai compartilhar uma coisa que você acha engraçada e também vai compartilhar uma coisa que você acha que alguém possa aprender alguma coisa com aquele vídeo e também alguma coisa que vai agregar conhecimento para as outras pessoas. Se é um conteúdo efêmero, uma coisa passageira ou se é uma coisa que só desrespeita você mesmo, Então, eu acho que não é o caso da gente pedir para compartilhar. Vai compartilhar para quê, né? Se é uma coisa só que desrespeita a gente, que só está trazendo informação, mesmo que momentânea, mas que não tem assim, né? Que não vai agregar muita coisa para outras pessoas. Mas, geralmente a gente tem que pedir para as pessoas compartilharem alguma coisa que vai ter um andamento grande. Se eu estivesse ensinando alguma coisa nesse vídeo, eu podia até pedir para vocês compartilharem, né? Para outras pessoas aprenderem. Se é uma coisa engraçada, eu podia pedir, ah, compartilha com seu amigo que você achou engraçado, compartilha no WhatsApp. Mas, meio que virou moda, né? Pedir para compartilhar qualquer coisa. Então, ninguém vai compartilhar qualquer coisa. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que não é tudo que a gente compartilha. A gente só compartilha uma coisa que a gente acha interessante. Eu falei, engraçada ou instrutiva. Eu me sinto mal se eu tivesse que ser obrigado a todo vídeo que eu fazer, pedir para alguém compartilhar com outra pessoa. Vocês podem ver que é raro eu pedir para compartilhar. Eu peço mesmo, mas é porque tem hora que eu acabo falando besteira, mas eu nem peço para o pessoal compartilhar. Eu peço para compartilhar, que nem no caso do vídeo lá da caneca, né? Porque a outra pessoa vai saber do sorteio e vai querer participar, vai comentar. E, claro, vai compartilhar com outras pessoas para outras pessoas compartilharem também. Mas só nessa situação mesmo. Se for fora isso daí, não peço para compartilhar, não. Peço de vez em quando um like, algum comentário, mas é raro também. É... Então é desse jeito. Então vamos lá pegar o bebê, pegar a misbolinha. Daqui a pouco a gente volta com mais a sequência desse vídeo para encerrar essa... Nessa saga da busca do bebê perdido. Ok, ok, ok. Fala, meu povo, galerinha. Este é o bebê que eu vim buscar aqui no McDonald's. Como é o nome dele, Erika? Emanuel Brasileiro. Fala, Emanuel, querido. Olha o sorriso do bebê. De uma menina que já apareceu no vídeo. Já apareceu no vídeo do Bori. Olha, ele quer pegar o celular. Não pode, bebê. Não pode pegar o celular, querido. Fala assim. Oi, tio. Fala assim, curte e compartilha o vídeo do tio. Dá like, dá like, dá like. Dá like no vídeo do tio Gori. Fala, dá like no vídeo do tio Gori. Cadê? O vídeo do tio Gori. Você não vai sorrir para mim. Você não vai sorrir para o Gori. Ok, ok. Ok. Bom, depois eu volto na continuação do nosso vídeo. Ok? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Corre, corre. Ei, meu Deus. Tá dando pra ver, gente? Não tá, né? Nossa, é que vocês no vídeo... Tá vendo a careca do véi lá que tá dirigindo o negócio? Tem... É muito louco esse Fusca. Esse Fusca é um Fusca conversível. Nós temos um Fusca conversível e um neném com a boca conversível aqui no banco de trevas. É verdade. É que não dá pra vocês ver o beijo. Sem nenhum dente na boca. Mas tá coçando porque tá nascendo. Ele já tá dando um trabalhozinho, não? Já. Nossa, tá dando mole. Ah, é? Fedor. Já tá nascendo o guacamole? Eu fico assim, ó. E ele racha, viu? Guacamole que nem no filme. Ah, vai dar pra ver o f... Não vai dar. Vai, 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 vai. Fusca hora que ele virar. Era só você tirar daí, hein? Não, era só você não ter virado. Não, mas tem que virar pra cá. É, deixa aqui. Pare. Faleu, meu lindo, tio. Ai, deixa a tia desprender aqui. Faleu. Faleu, meu lindo, tio. Pare. É um sorriso, viu? Esse barulho é irritante. Mas, assim, onde eu tô, tia? Onde você tá me levando, tia? Quando a gente tá levando ele, pai? Nós estamos levando ele para casa, porque a mãe dele tá trabalhando. Nós vamos passar pelo lugar recém-inaugurado. Aqui, ó. Que lindo, tia, tia, tia. Maravilhoso! Filma o neném. Filma o baby. O ruim desse neném é que esse neném é sequestrado, gente. Ele dá... Ele fica rindo pra todo mundo. Ele não estranha ninguém. Nem eu com essa minha... Claro, com essa minha beleza. Ele sorriu até para a câmera do celular. Sorriu, ele acabou de dar uma coisa. Sorriu, bebê. Não é verdade. Sim, sim. Você vai sorrir com a mãe da minha bolinha. Mas... Mas... Gente, olha aqui. Calma aí. Olha só. Foca e outra coisa. Ai, meu Deus. O sol é. Gente, olha esse as... Ih, não tá pegando. Tá sim. Olha esse asfalto. Maravilhoso. Olha que lindo. Gente do céu. Agora virou rua. Eu falei pra eles que eu vou deixar no final desse vídeo. Aquele vídeo do trem lá. Na hora que a gente tá subindo aqui era terra. Verdade. Depois o carníssimo. Esse aqui é o depois. É. Esse é o depois. No final vai ficar o depois. A expectativa sempre foi essa. A realidade era outra. Gente, isso aqui agora vai virar rua. No nosso caso foi o contrário, né? Foi a realidade. Foi a realidade. Primeiro e a expectativa depois. Amei. Obrigado, senhor. Ok, ok, ok. Isso. Ai, meu Deus. Segura e bem. Vai, tchau. Fala, tchau, gente. Tura no baby com cura. Baby. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Um, meu salve, bebê. Um salve pra todo mundo que tá vendo o bebê. Algum comentário especial? Mostra os dentes. Mostra o dentinho. Mostra o dentinho, querido. Mostra o dentinho. Mostra o dentinho. Mostra o dentinho. Achei em que dente, tia. Acho de ótimo. A gente fala assim com os negrinhos. Ai, por quê? Se quiser falar assim, toma tudo tonto. Ai, que cês é babaca. Vem falar inglês comigo. Falar alemão. Gente, não foi só a rua que mudou, não. Ó a frente de casa. Ó a frente de casa. Ó. Tá mostrando, Eric? Ai, meu Deus. Dá até uma resinha. Ai, meu Deus, vai. E, Eric? Eu tô perdida. Ó. Tem até uns mini banquinhos. Minha avó falou... Ih, meu afilhado. Que mini banquinha, Eric? Isso daí é pra plantar a flor. Então, dá oi, fio. Dá pra plantar. Assim, oidinho, oidinho. Agora pode até mostrar. Não, não pode, porque tem uma carretinha do negão ali, mãe. Agora não é mais terra. É, gente, a gente vai ter. Sabe, porque eles nunca viram do portão pra dentro. Então, deixa quieto, fio? Na hora que eu abri o portão, você fecha a imagem. Depende de like. Só não pede pra compartilhar. Você pede. Gente, curte. Tem, né, né. Comenta. A chave. A chave aí, é. Que chave? Aí, ó. A chave. A chave. Curte, comenta. Não compartilha. Vai, filho, vem cá. Calma aí. Vem cá. Pera aí, pai, pera aí. Fala assim, gente, curta, comenta. Curta, comenta. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É nóis. É nóis. Tantã. Cinco. E... Tantã. 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 Tantã.